Se você acha que só a cerveja alemã caiu nos gostos dos brasileiros, saiba também que a culinária está cada vez mais presente em nossos dias. A comida típica alemã baseia-se muito na carne de porco, pelo fato de não ter que ter um espaço muito grande para você criar o suíno e tal, dá no quintal de sua casa. Então vem, eu acredito que minha avó me contava que vinha daí, o marreco por sempre, tem uma lagoinha e tal. Acho que a única coisa que eu mudei de quando eu fazia com a minha avó foi colocar um pouco de carne moída, porque é feito com os miúdos do marreco e a broa preta. Tanto a broa quanto os miúdos é uma coisa forte, o paladar do Brasil é uma coisa mais leve, que eu consegui chegar num ponto muito gostoso, onde tudo fica bem harmonioso. A culinária alemã passou por modificações aqui no Brasil. Será que a seleção da Alemanha também vem modificada para essa Copa? Para descobrir, vamos ao estúdio. Olá, eu sou Jorge Souza e agora eu vou mostrar como a seleção da Alemanha vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. O principal craque dessa seleção é difícil de escolher, mas na minha opinião, Mesut Ozil é a engrenagem mestra desse meio campo. O habilidoso meia-canhoto do Arsenal da Inglaterra tem 26 anos de idade e marcou 17 gols em 53 jogos pela sua seleção. A seleção alemã é comandada pelo experiente técnico Joachim Lowe, que assumiu a seleção depois do Mundial de 2006 e já levou a seleção alemã a uma final de uma Copa. Tentando o quarto título da Alemanha em uma Copa do Mundo, Joachim Lowe tem sérios problemas na defesa, mesmo com bons nomes como Manuel Neuer, Philippe Lan e Matt Hummer. Tudo isso porque o primeiro volante, Samy Kedira, se lesionou em dezembro do ano passado e ainda não se recuperou para o Mundial desse ano. Já no meio campo e no ataque, a seleção alemã é recheada de craques, como Mário Götz, o próprio Mesut Ozil, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, entre outros craques. A Alemanha está no grupo G do Mundial, junto de Portugal, Gana e Estados Unidos. A Alemanha entra mais uma vez como favorita no Mundial e no meu palpite, chega a mais uma final de Copa do Mundo. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho